ó escutaram isso não sim é um parente espino e eu espero que seja um parente macho né para pelo menos ficar aqui junto comigo já que eu sou uma belíssima fêmea eu aqui casei um triceratops até tem que comer porque eu tô com fome vamos alimentar vamos encher o bucho eu não sei na real se esse espino tá vindo para cá ou tá eu sei que tá passando aqui acho que eu vou gritar mas vai saber né e se não for um macho e se for o seu também não vou gritar vamos gritar aí gritei ali ó olha só e aí é o macho sim opa opa não é não não é não é uma fêmea espina ameaçou velho que isso agressiva tá tpm eu tô aqui de boa só tô aqui com o ninho claro que eu acho que é o macho na real será deixa eu ver será que é o masculino não é uma fêmea mesmo uma fêmea mesmo vou ameaçar me ameaçou de volta eita tá brava velho tá brava vou ficar em volta da minha carcaça aqui agachadão belé se ela começar a vir muito pra cima a gente já expulsa e aí qual é que é vai ficar só olhando ou vai ficar ameaçando bom eu vim pra passear né e rapaz eu acho que eu escutei outro espino será e dois espinos eita nossa se for dois espinos eu já era vou ter que vazar daqui ó tá chegando perto da carcaça que isso eu eu sai daí vai pra lá sai quer tomar minha carcaça mesmo eu tenho um ninho aqui ó você não tem coração olha só tá chegando perto ah não toma mordi ah vai pra lá toma isso aí beleza de umas mordidas já dá mais uma ameaçada pronto ameaça aí que é isso vocês viram chegou bem de boa querendo comer a carcaça e o outro pino cadê não tem será que tem na real não sei lá olá foi agachada de novo e provavelmente vai recuperar se afastou para recuperar né tô sabendo tô sabendo olá acho que você eita que isso foi minha própria pegada na água isso é uma vergonha e também olha tá gachadinho tá sangrando a velho pior que eu não posso ir atrás porque eu tenho linha carcaça tá mas eu vou ficar aqui em cima por enquanto então de fato eu acho que na verdade é só um espino uma espinossauro é ó tá indo para o outro lado lá quem me flanqueia tô de olhos abertos ó escutei agora um avaceratops acredito eu eu acho pelo menos a fêmea deve estar longe ainda será que ela tá lá do outro lado deixa eu ver vou utilizar o faro negócio aqui é perseguir cadê ela ali tá ela ó ó ó que é isso simplesmente deitou no meu território tá mas eu vou deixar vou deixar porque o meu objetivo na verdade olha quanta pegada aqui meu objetivo na verdade é cuidar da minha carcaça e cuidar aqui do ninho então por enquanto a gente não precisa ir para cima vamos deixar ela lá por enquanto né por enquanto tá vamos comer deixar quase 100% aí pronto eu coloquei comida do ninho nem lembro mas acho que sim é coloquei ó 300 beleza daqui a pouco a gente pode chamar o filhotinho ficar deitado em cima de novo e pronto ó o ava tá gritando frenético será que ela tá indo caçar o ava ó ouviu um grito e rapaz por favor que não seja dois espinos por favor que não seja dois espinos se for um macho uma fêmea aí sim eu já era que nem eu falei antes porque daí eles vão querer me caçar ou pelo menos me expulsar da carcaça do trike ó a não vocês ouviram pra lá tem um grito e pra lá tinha outro que é onde está a fêmea eita a não galera e rapaz ferrou e eu disse que não podia sair né então aqui ó ouviu gritou de volta não dois espinos sabia sabia te escutar do algo e agora que que eu faço não sei não sei que que eu faço será que vai embora eu acho que vou ter que ir embora é galera acho que vou ter que ir embora mesmo porque se eu ficar por aqui esses dois espinos a fêmea sabe onde eu tô né óbvio ela veio atacar primeiro mas daqui a pouco vai vir os dois será que destruo ficar sem ninho mesmo não sei não vou ficar aqui sou valente vou ficar vou ficar aqui protegendo o nosso território pode vir os dois então vem os dois vem pode vir vou peitar o maluco é brabo bom já tô deitado aqui há um tempinho e por enquanto tá tudo tranquilo aqueles espinosauros pelo que parece se foram embora acredito eu porque não escutei mais nada já faz pelo menos uns três minutos então de fato a gente tá de boa aqui ó a gente conseguiu expulsar a fêmea olha só os dois espinosauros não quiseram vir peitar a gente no final das contas se eu tivesse destruído ninho e fugido ia ser pior né porque eles nem vieram aqui olha só pronto agora tô aqui 100% de vocês ouviram isso e rapaz eu acho que onde no grande será que foi isso que expulsou os espinosauros esse barulho tipo uma grande família de alguma coisa tipo t-rex ó de novo não mas isso não é t-rex t-rex tem um grito mais fino e rapaz quer dizer não é bem fino na verdade vocês entenderam tá por aqui ou para cá não foi por aqui assim que eu escutei e rapaz deixa eu ficar agachado ali ó giguinha velho que na verdade o gigão giganotossauro dá para peitar mais fácil galera do que o outro espino ele não me viu olha só não me viu eu vou chegar bem na manha ó e expulsar do outro lado ela mas vai tá caçando o ava eu acho sei lá o que tá fazendo a gacha agora ele me viu agora é possível vou expulsar tu não vai vir aqui sai daqui sai do meu território vai para lá vai ameaçar assim mesmo aqui para ti ó você tem sorte que eu tenho carcaça do outro lado só vim aqui para te expulsar lá mesmo vou voltar para lá agora vou voltar de boa e que isso que a audácia do menino expulso ele faz isso isso continua tomando água beleza olha ali ó tá nem aí é ameaça ainda aqui para ti ó sai daqui quer lutar ah tu quer lutar ah beleza e tal só vem mais para cá que daí tu vai ver é só tu vim giga só tu vim daquele vem mesmo olha vem agachado ai ai esse giguinha é giguinha vou comer minha carcaça que a pouco ela vai acabar né até é bom eu comer para não deixar nada para ele olha só que gulo pô tem cuidado os filhos né tem que cuidar dos filhinhos ah cadê ele tá ali ó olha só ele tá vindo mesmo rapaz então vem vem isso toma consegue acertar ele vem vem toma duas mordida ah já era ah já era amigão já era toma mais mordida vamos derrubar Caraca, ele tentou Ele tentou fazer com que eu batesse a cabeça Na árvore, mas não deu certo Ó, sai Isso, vai embora Ih, tá vindo, tá vindo, tá vindo Nossa, tomei Acabou Aê Não, não, grita não Ah, gritei, velho Agora aqueles espinossauros Se eles estiverem ainda por aqui, já era Uh, tô com três sangramento Opa, vamos deitar Aqui ó, deitar fica de boa Pronto Caraca galera, nossa Bom, vamos ficar deitado aqui Até pelo menos eu me recuperar completamente Aí a gente se alimentar do giganotossauro E também nasceu nosso filhotinho Eu espero que não venha mais nada, por favor Sério E eu tô já com dois sangramento, ó, pelo menos isso Não vai demorar muito Dois mil anos depois Pronto, já passou um tempão Bom, aqui até a carcaça do Tri Que já sumiu Já me alimentei bastante com ela Só tá a carcaça do giganotossauro E olha só Nós temos um ovinho Mas acredito eu que o filhote já nasceu Até deixa eu dar um grunhido Vou dar um grunhidinho aqui pra ele sair Sai filhote Vaza daí O filhote tá meio tímido, galera Olha ali, ó Caraca O filhote ali deu um rugido de adulto Caraca, esse filhote Filhote sinistro Deixa eu tomar água Pera aí Que eu tô precisando mais um pouco Ai Agora sim 100% Pronto Nós temos até mais um ovo Deixa eu ver, pera aí É Eu ia dizer ovos Mas é só ovo mesmo Porque é só um Mas De repente Será? Fazer mais um filhotinho? Acho que não, né? É difícil cuidar de um Imagina De mais de um De vários Ó, o filhote tá nadando aqui Tá sinistro, ó Caraca Ligou um nitro na água Que isso, filhote? Vilosos furiosos? Boa, filhotinho Não fica tão longe, ó Caraca Agora tu chegar lá no ninho Vai demorar Isso aí, ó Parabéns Eu tenho que entrar na água de novo Tá? Deixa eu ver aqui Porque eu tinha escutado Um dilofossauro antes Até vou dar uma olhada Meio pra cá Deixa eu dar Um giro aqui Não quero me afastar muito É, não Não tem, não Eu podia utilizar o faro, né? Mas Eu acho que ele já foi embora mesmo Aqueles espinossauros De fato Eles saíram Ainda bem Então A gente não precisa se preocupar Pelo menos Se eles não apareceram até agora Eu não vou querer me pegar, né? E o O Giguinha tá ali Derrotado Gigão Filhote, cadê você? Filhote Ah, tá ali na água, ó Boa, filhote Pena que não tem peixe pra ti Que pena, hein? Se não dá pra pescar alguma coisa Isso é muito bonito Matei a água, ó Pra caçar depois Quem sabe Caraca Bora grito, véi Tá, vou deitar aqui E ficar de boa Mas bom, pessoal A gente vai ficando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito E olha só um detalhe Que eu notei agora O nosso filhote é macho Oh Pelo menos tem uns detalhes ali atrás Ah, que bonitinho Muito legal Então é isso Fiquem para um próximo episódio Porque assim A gente vai ter continuação Vocês pedem muito Então a gente vai ter, galera Beleza Valeu então a todos Até mais E tchau Fui E tchau